A Dai destruiu o equipamento, pessoal. Tô tentando consertar, mas eu não consigo. Josi, where are you? Help me, please. I need your help. Oh, Josi. Nossa, ela canta muito. Eu tô de cara, você canta muito. Você não vai falar o que tinha que falar, não. Thank you so much. Ela vai falar o quê? Olha a nossa gata, gente. Ela faz de um tudo aqui. O áudio é com ela mesma, gente. Ela resolve tudo. É que eu não vi direito, só. Não, Marina, eu vou te falar. A Dedé, que divide comigo esse cenário maravilhoso, ela tá querendo que eu aposte na minha carreira de cantora. Eu acho. Cara, agora falando sério, gente, eu juro pra vocês. Teve uma hora que você desceu a escada cantando e eu tava lá embaixo da escada, que eu ia puxar tua perna. Não, mas é sério, ela cantou muito bem. Eu juro, amiga, você tava cantando super bem. Nossa, e aí... Já falaram isso pra você? Já, mas aí você não puxou minha perna porque eu tava cantando. Eu vou ter que andar cantando por aqui. Porque eu tava cantando bem. E, tipo, assim, óbvio que falta um preparo, né? Não é igual a gente. Mas se ela fazer uma escola, sabe? Umas aulas, ela vai cantar direitinho. Canta um pedacinho do que eu tava cantando. Canta uma música pra gente? Eu tô rouca já. Uma música que sua voz sai a boca, você acha, gente? Pelo mergonha. Enquanto você não assumir que você é cantora, ninguém vai te julgar. É, exatamente. O problema é você falar que você é. E fazer clipe e cantar. É, é assim que as pessoas te julgam. Porque as pessoas olham e falam assim, ela acha que ela é cantora. Boa. Mesmo você cantando super bem, tá? Boa. Gostei. É, eu não sou cantora. Você não falou que você é cantora, então você pode cantar. Eu não sou cantora. Nossa, você tinha que cantar o que eu tava cantando. Tava muito bom, juro pra você. O que que era que eu tava cantando? Canta pra gente, por favor. Era uma música que é meio lentinha, assim, sabe? Mas tava bom. Juro pra você. Vou tentar pensar. Vou pensar numa música pra cantar pra você. Nossa, o Jabutinho tá legal, né? Canta uma música do Justin Bieber. Ih, não. Muito alto. Não, não era em inglês. Melhor um pagode. Um pagode. Vai, canta uma da Ludmilla ainda. Também tá alto, né? Não. Ferrugem. Ferrugem, vai, vai, vai. Deixa eu pensar numa do Ferrugem. Possei várias, né? Por que que eu não tô lembrando de nada agora? Só porque vocês me colocaram na fogueira. Fiquei nervosa. É, fala aí pra mim uma música do Ferrugem. Deixa eu procurar aqui uma ficha do Pimenta no convidado a refresco. Ai, ué, não decora tudo? Não. Não decora tudo? Não. Essas coisas que esculacham os convidados, eu não decoro, Blu. Ah, vocês vão me esculachar? Não, a gente vai te expor. Ah, não, galera, eu já tô cansada. O povo te esculacha muito? Os seus haters? Porra, demais, né? Eu tenho muito haters. Vamos falar de hate? Tenho muito hate. Vamos falar de hate, então, que essa pauta é boa. Mas depois que eu descobri que eu fico mais famosa, toda vez que tem uma onda de hate, eu comecei a ficar mais em paz. Mas não se apegue ao ódio, Marina. E vou te falar uma coisa. Também, não vai nessa de, ai, não liga, ignora, blá, blá, blá. O seu humano não nasceu pra ser rejeitado. Assim, se eu ver, eu não vou ignorar. Então eu prefiro não ver. É isso. Mas às vezes não dá, às vezes chega. Mas faz parte de você ficar triste, entendeu? Faz parte. Você tem esse direito. Todo mundo fica, né? Vai chegar um dia que você não vai ligar. Você fica triste com hate, na moral? Ah, já costuma, eu sou blogueira, né? Mas você, por que você não faz música com raiva? Sabe? Uma música de raiva, assim, expressar isso, sabe? Na música, com raiva, um tom de raiva. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar.